Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você as melhores dicas de trade pra você ganhar coins no Ultimate Team Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveite pra se inscrever e ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Pessoal, a parada é a seguinte A gente vai falar de análise de mercado, a gente vai falar do conteúdo E eu queria contar pra você que ontem, após a premiação do Squad Battles Eu fui dormir por volta de meia noite E eu estava com 10 mil coins Como assim Lázaro? 10 mil? É 10 mil mano 1 mil, 2 mil, 3 mil, 10 mil Porra, mas outro dia você não tinha 5 milhões? Não, eu não tinha 5 milhões, eu tinha 5 milhões e meio Fora os investimentos que eu havia feito E aí, de ontem pra hoje, a gente liquidou o que a gente tinha E mano, hoje, só hoje, eu quero mostrar pra você o quanto que eu ganhei com as nossas dicas de trade Placar de líderes Vamos filtrar aqui Amigos Mensal Sempre Amigos de sempre Lucro de transferência Não, eu quero semanal A semana começou ontem, tá? O FIFA zera no domingo O que você ganha de coins E aí, rapaziada A parada é a seguinte Nós estamos milionários de novo, mano Tipo, lá, um pouco mais de 24 horas que passou aí da atualização Nós já fizemos mais de 1 milhão de coins Graças à nossa estratégia Lázaro, que porra é essa, mano? Como que você faz isso? É mágica? É macumba? É glitch? É bug? Não, mano Não Tipo assim, a gente analisa o mercado Enxerga as janelas de compra E enxerga as janelas de venda das cartas que a gente compra, tá ligado? Então, é muito importante você entender essa parada Porque isso muda completamente a forma com que você enxerga o jogo Eu sei que muitas pessoas só querem ganhar coins Mano, eu não quero assistir vídeo de análise Eu não quero entender o mercado Eu só quero aprender a ganhar coins E não funciona assim, irmão A prova disso é que pouquíssimas pessoas vão chegar no final desse vídeo Pouquíssimas pessoas vão chegar no final do vídeo E pra você que chegar no final do vídeo, mano Faz o seguinte Vai lá nos comentários e coloca assim, ó Eu fiquei até o final Porque esses caras são os mesmos caras que, olha só Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui rapidamente Consigo mostrar pra você aqui Esses caras que acompanham até o final São esses mesmos caras aqui, ó Olha só O Artides vendendo O Artides vendendo de novo Aqui, o Artides continuando vendendo Tá vendo, ó Aqui, o Juan vendendo Esse daqui ficou praticamente sem nada pra vender Vendeu tudo, né? O pobre coitado Aqui, continua vendendo A rapaziada continua vendendo Olha só, ó Ó Maluco vendeu 99 cartas numa listada só Tá vendo, ó E por aí vai, ó E continua, mano E continua, e continua Se a gente ficar aqui, ó A gente vai ficar, ó Muito tempo mostrando aí O que que a rapaziada tá vendendo O que que a rapaziada tá comprando E aqui no nosso outro grupo aqui, ó Praticamente a mesma coisa Quer ver? Cadê? Cadê? Aí, tá vendo, ó Rapaziada mostrando aqui O que mais que tem Ai, cara Subiu Perdi O Rafael postou algumas coisas Que ele investiu aqui hoje de manhã, cara Mas é isso, rapaziada Eu acho que, assim É importantíssimo, tá? Se você realmente quiser Aprender a fazer trade, mano Cola lá No nosso grupo do WhatsApp Eu vou deixar aí o link na descrição Porque praticamente todos os dias A gente posta vídeo aqui no canal Fazendo análise do mercado Porém, lá no grupo A gente tem uma resenha mais pesada E através dessa resenha A gente consegue orientar melhor A rapaziada, beleza? Show de bola Deixa eu ir lá pro Futibim agora Em definitivo Pra que a gente possa analisar o mercado Vou trocar aqui Pra que a gente possa analisar o mercado Com relação a conteúdo O que que nós tivemos? Tivemos ali o Tot Challenge Que deu ali um pacote Não sei lá das quantas Tivemos Upgrade Ataque Upgrade Meio campo E upgrade Defesa 83 mais Pedindo Overall 83 Então, assim Qual foi a análise do mercado Que eu fiz? Peguei cartas de Overall 83 Que era o que a EA Estava pedindo ali E indiquei Pra rapaziada Comprar Mano Dá pra comprar Até X valor Dá pra você comprar Show de bola Enquanto isso Botei pra derreter também Comprei muitas cartas de overall 83 Mas muitas mesmo Eu cheguei a ficar Só pra você ter uma ideia Eu cheguei a ficar Com 1.991 cartas Utilizando o bug Do lance infinito Mano Você sabe o que que é 1.991 cartas? Não comprei mais Porque faltou as coisas Eu fiquei só com 10 mil em caixa E praticamente não dava pra investir E quando veio esse upgrade aqui Pra mim não foi nenhuma surpresa Por quê? Eu sabia que mais hora Menos hora A EA iria mandar isso daqui Porque Não é nem uma tendência de mercado É o que a EA faz Tipo Ela poderia ter mandado muito bem no domingo Que pra mim seria o ápice ali Porra Vamos mandar domingo Tá todo mundo em casa Todo mundo vai fazer E aí a gente deixa todo mundo feliz Ou manda no sábado Manda repetível Mas não Ela mandou numa segunda-feira Pra mim é um conteúdo que É tipo É burro Tá Pra mim a EA Ela é burra Porque Quem trabalha na EA Também é burro Porque eles só querem ganhar dinheiro Eles não querem deixar a comunidade feliz E isso pra mim é uma tremenda burrice Tipo Pô Se a comunidade fica feliz Tá Mesmo que a gente tenha um jogo completamente injusto Cheio de bug Com servidor que não funciona Mano Pelo menos o conteúdo Que ele seja decente Né E aí ela não mandou Ontem E tinha gente falando Que durante os totes Não teríamos mais Essa melhoria O que que eu Eu entendendo do mercado O que que eu fiz Mano Eu comprei e foda-se Eu analisei o preço O preço tava baixo Quando subir Eu vou vender Pô Lázaro Mas e se não subir agora Mano Se não subir agora E foi o que aconteceu Porque eu comprei Na quinta-feira Após a premiação Do squad battle Do squad battle Só ia caindo Só ia caindo Só ia caindo Só ia caindo E pra mim foi maravilhoso Foi sensacional Porque eu aproveitei essa janela Pra investir tudo o que eu tinha Literalmente tudo Mano Fiquei com 10 mil coins somente Tá E aí a gente vem aqui Dando uma análise Fazendo uma breve análise Do mercado Ontem eu mostrei pra vocês Os 83 Aí tava Porra Abaixo de mil coins Tá Deu pra pegar Abaixo de mil coins Oitenta e três Oitenta e quatro Não subiu tanto Tá O que é normal Uma vez que o DME foca Em Oitenta e três Tá Aqui Os nossos queridos Oitenta e seis Até tiveram uma queda Eu não acredito Que esse Miller Esteja por vinte e seis Por dezenove Eu não acredito Tá É Eu acredito que talvez O Carvajal esteja por vinte e quatro Talvez De Gea por vinte e quatro Talvez Húmels por vinte e quatro e meio Talvez Mas não acredito Que o Miller Esteja por dezenove Não Tá Acho que isso aqui É bait Da Do Futibim É bug do Futibim Tá E aí a gente vai aproveitar Pra não perder tempo E ir lá Naqueles elencos Que a gente tá ligado Analisar os oitenta e três Mano Lembra que eu falei Que eu tomei prejuízo Com os oitenta e três Porra Consegui recuperar É Boa parte ali Vendendo uma guia Por quatro Car Vendi uma guia Por quatro Na minha conta Principal E na conta Secundária Vendi por três e meio Gabriel Paulista Eu tenho alguns listados Ali por três Vou baixar um pouquinho Pra poder vender Mas vendi vários Por dois e quinhentos Então me livrei Do Gabriel Paulista E do Boateng Também Foi bom pra caralho Pra mim E agora Lázaro Você indica Essas cartas aqui? Não mano Eu indiquei ontem Pra você comprar Abaixo de mil coins Hoje Não compra mais Por quê? Porque a gente não sabe O que vai acontecer No mercado amanhã É É importante Falar sobre isso também Porque os potes Parando de sair Nos pacotes Tipo Não tem por que a galera Fazer DME Então pode ser DME Garantia 83 mais Garantia 84 mais Garantia 86 mais Não tem por que A galera fazer Raipar né Ficar hypado Pra esses DMEs Então Esse é o momento Da gente tomar muito cuidado Pisarem ovos Realmente pisarem ovos E só fazer Investimento Certeiro Lázaro O que que você espera Durante O que que você espera Pro próximo evento Da EA? Eu não espero nada Pro próximo evento Da EA Eu só analiso O mercado Olhando Clinicamente Algumas cartas Específicas Olhando Potencial De valorização Dela E aí eu começo Fazer alguns investimentos Lembrando que A minha meta É lucrar 1 milhão Por semana Porra A semana começou No domingo Segunda-feira Eu já lucrei 1 milhão Então O que vier A partir de agora É lucro Beleza? O que vier A partir de agora É sempre Quer dizer É ainda mais lucro Digamos assim Porque 1 milhão Já foi lucro Agora O próximo É ainda mais lucro Ouro não raro Eu não vou abrir Porque não existe Janela de compra Para ouro não raro E não existe Nem o que a gente Possa fazer Com relação a isso Vou abrir Os 83 E os 84 Os 83 Aí eu começo A falar De uma das cartas Que eu mais indiquei E tipo assim Eu vou parar De falar De uma carta Específica Porque isso Está prejudicando O trade Eu vou Tipo Vou falar E a carta Que tipo Eu mais For investir nela Eu vou passar Rapidamente por ela Não vou focar Em absolutamente Nada Falando dessa Carta Porque Eu entendo Que se você Está assistindo Esse vídeo Você já conhece Um pouco do mercado Então você sabe Se vale ou não A pena você Comprar Beleza O Marcelo Está aqui 5100 coins Show de bola Pagamos 3k Nos mais Caros Não minto Paguei 3 e 400 Nos mais caros Se não me engano Eu comprei No sábado Os mais caros Sábado Ou sexta Mas Eu vendi Muitos Bem mais barato Deixa até Eu mostrar Para vocês Aqui Eu fiz questão Fiz questão De separar Essa telinha Aqui Porque aí É o seguinte Olha Olha por quanto Que eu comprei Essa carta Parabéns Você ganhou Esse item Por 700 coins E eu vendi Essa carta Do Marcelo Por 5k Beleza Só para você Pegar a visão O Devridge Mano É uma carta Para mim Eu acho Que eu vou até Tirar ela daqui Não é muito interessante O Moutinho Mano Ontem o Moutinho Estava batendo Quanto Acho que dava Para pegar Abaixo de 2k Hoje ele Estourou Foi uma das cartas Que eu frisei Bastante ontem Para a galera Pegar ali Após premiação Do Square Battles Então foi muito bom O garoto A Sérvia Que ele não subiu Tanto quanto Eu esperava Eu esperava Que o A Sérvia Batesse ali Uns 7k 8k Tá Ele estava Por 4 e pouquinho Então não subiu Tanto assim Eu acredito Que mais pelo fato De termos outras cartas Ali Então vou ficar de olho No A Sérvia No A Sérvia No A Sérvia No A Sérvia Por Quanto Por Quanto Que um Titi Estava passando Confesso Que eu não Lembro Mesmo Estava passando Por quase 4k Já Então já Estava caro Acho que Não Meio que Não compensava Ali Valorizou Em percentual Em porcentagem Valorizou Bem pouquinho Grimaldo A gente Acompanha De vez em quando Mas nunca Fiz trade Com ele Está aqui Só para Me acompanhar Mesmo O garoto Cancelo Aqui Bateu 6k É pena Que não Deu Para Não Tivemos Janela Para Comprar Ele Acho Que Talvez Ontem Desse Para Comprar Por 3 E 100 Mas Como Eu estava Com muito Marcelo Acabei Optando Por Não Investir Nele E Agora Rapaziada A gente Está Com Uma Cartinha Nova Aqui Se É o Garoto Gomes Deixa eu Abrir Aqui O Garoto Gomes E Tipo Assim Eu não Queria Contar Para Vocês Não Porque O Gomes Foi um Trade Que Eu Achei E É Muito Importante Você Não Ficar Dependendo Não Fique Dependendo De Tipo De Youtubers De Grupo De Whatsapp Não Faça As Suas Próprias Análises Aprenda Com Isso Tá Ligado Porque Olha Só Olha Só O que Que Aconteceu No É Na Sexta Feira Exatamente Na Sexta Feira Friday O Nosso Garoto Aqui O Gomes Ele Tava Passando Por 5.800 Coins 5.800 Coins Naquele Mesmo Momento O Acerbe Tava Passando Por 4.500 Eu Fiz As Contas Porra 1.300 Coins A Mais Porém O Gomes É Uma Carta Que Ainda Acredite Se Quiser Ainda É Muito Utilizada Em Game Então Eu Acredito Que Ele Caiu Muito De Preço Por Causa Dos Tots A Galera Abrindo Pacote Abrindo Pacote Ele Pum Despencou Tanto Que Olha Só O Tombo Que Ele Levou Aqui De 17.000 Ele Já Passou Para 9 Tipo De Um Dia Para O Outro De 17.000 Ele Caiu Quase Que 50% E Aí Depois Chegou Esse Valor Aqui Eu Fiz Um Investimento Nele De 2 Milhões Investi 2 Milhões Não Sei A Quanto Que Ele Vai Chegar Mas Assim Pelo Preço Que Eu Peguei É Uma Carta Que É Impossível De Se Tomar Prejuízo Hoje Ele Tá Com Price Range De 32 K 32 5 Não Acredito Que Ele Chegue Nesse Preço Mas Mas De Repente Se Ele Atingir 10 12 Mil Eu Já Pretendo Vender Lázaro Você Tá Falando Para Com Com Para Gomes Não Estou Te Mostrando Que Eu Enxerguei Fora Da Caixa Ninguém Estava Falando Sobre Isso Ninguém Estava Enfatizando Isso Por Mais Que Talvez A Pessoa Tivesse Enxergado Ninguém Estava Empatizando Isso E Eu Aproveitei Essa Baita Janela Os Mais Caros Os Mais Caros Eu Paguei 6K De 5 E 5 500 Dos Mais Baratos Que Foram Realmente Poucos E Os Mais Caros 6K Beleza Então Fica Atento Com Relação Ao Mercado E A A Leitura Do Mercado Beleza Então Estamos Aqui Falamos De 83 E 84 Agora Vamos Falar De Dessa Vez O Alexandro Ontem Estava 18K Então Tivemos Uma Queda O Parejo Ali Na Casa De 13K O Rodri 14 Luiz Alberto 13 750 E O Nosso Querido Thiago Silva 14,5 E O Marquinhos Um Pouquinho Mais Alto 16 750 São Cartas Que Não Estão Baratas Porém Porém Se Você Analisar Aqui O Parejo E O Próprio Thiago Nós Já Tivemos Em Outros Momentos Essas Cartas Bem Mais Caras Tivemos O Parejo Por 20K Parejo Por 20K Thiago Silva Que Já Tivemos Também Por 20K O Menor Preço Deles Ali Na Casa Das 11 Mil Coins Tanto O Parejo Quanto Thiago Silva Eu Vi A Galera Comprando Por Esse Preço Uma Coisa Que Me Deixa Um Pouco Preocupado O Ápice Dessas Cartas Foi Ali Durante Durante Não Perdão O Ápice Dessas Cartas Foi Posterior Ao Evento De Natal Então O que A gente Pode Entender O Evento De Natal É Um Grande Acontecimento Dentro Do Ultimate Team Assim Como Os Tots São Um Grande Acontecimento Dentro Do Ultimate Team A EA Pode Fazer O Mercado Subir Um Pouco Pode Fazer O Mercado Subir Também Pode Fazer Cair Pode Fazer Cair Também Porém Mais O Mercado Subir Porque A Gente Vai Começar A Ter Bastante Icons Bons A Partir De Agora E Se O Mercado Ficar Muito Baixo O Preço Dos Icons Vai Ficar Muito Barato Para Rapaziada Fazer Ela Vai Ter Que Colocar Uma Pancada De 6 Carvajal 24 K Que Tá Muito Barato E Eu Já Acho Que Tá Um Pouco Caro Rumels Também Tá Muito Barato E O Alba Talim Preço Digo Isso Porque Constantemente Ele Bate Ele 30k Tá Já Chegou Bater Um pouco Mais De 30k Tá Ali 32 E a grande verdade, rapaziada, que até o presente momento Nós tivemos poucos bons DMEs dentro do Ultimate Team Tipo, foram pouquíssimos DMEs que você fala assim Porra, arrebentamos, foi muito bom, tipo, deu muito bom Tipo assim, não, foi um DME muito bom Tipo, a carta era boa, o preço era justo, todo mundo quis fazer Esse tipo de DME praticamente não tivemos Tivemos aqueles DMEs de garantia 86+, que É meio tosco, né, é meio toscão Aqueles DMEs lá, mas que deixa a galera hypada E no mais é isso, não tivemos bons DMEs nesse Infelizmente, essa é a verdade Acredito que a partir de agora, talvez possamos ter bons DMEs Devido aí ao momento que nós chegamos Passamos, eu diria aí, pelo segundo momento Que é onde a EA mais ganha dinheiro dentro do Ultimate Team Eu acho que agora, outro momento onde ela vai ganhar muito dinheiro É lá no TOTS, né, P-O-T-S Que é o Team of the Season Não confunda, não confunda o Team of the Season com o Team of the Year Team of the Year é esse que a gente está, né, e ele já está acabando Termina amanhã, pelo menos as cartas ficarão em pacotes até amanhã E o Team of the Season é onde ela solta uma seleção de cada liga grande Na verdade das principais ligas, né, acho que são 10 ligas que ela solta Então é bastante coisa e depois ela junta tudo ali nos pacotes Aí lá sim, meu amigo, lá você vai ver o pau torrar Bom, o que eu pretendo fazer agora? Vou terminar de gravar o vídeo, vou editar Vou postar no canal e vou continuar vendendo as minhas cartinhas aqui Não sei, rapaziada, confesso que não sei Quanto que eu vou conseguir liquidar Porque quem faz trade massivo sabe Chega determinado momento ali que uma carta trava a outra E aí você tem que fazer algumas jogadas Colocar uma carta pra lá, colocar uma carta pra cá Pra poder conseguir organizar melhor a sua lista de transferência Mas por enquanto é isso, beleza? Espero amanhã trazer novidades pra vocês Quem sabe a gente chega aí a liquidar os 10 milhões? Talvez tudo é possível Vamos continuar trabalhando, beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui